a estrada alucinante apresenta mais um vídeo para você aqui pelo youtube bom pessoal vamos dar início para mais um vídeo aqui no canal né estrada alucinante e aí pessoal aqui que eu tenho para o canal hoje aqui ó uma picape corsa gl ela é ano noventa e cinco noventa e seis ela tá aqui em paranavaí ó todo original você pode ver que a tinta dela tá toda o verniz tá todo coisado porque é originalzinha e o dono dela fica bem na dúvida se vende ou se não vende se aparecer uma proposta boa ele pode até vender pessoal ele tá ali mexendo ali que ele mexe com ele trabalha com martelinho de ouro e dá uma olhada como é que ela tá bonitinha pessoal ó ela é noventa e cinco noventa e seis uma picapinha corsa né ó é difícil você ver essas picapinha na rua hoje aí muito difícil você ver ó ó ó o mauri essas rodinhas que saiu nela mesmo não não é original dela né aí ó cadê a chave dela aí pessoal tá com as rodinhas tudo original ela tá toda originalzinha né e aí dá para ver que ela tá bem e achou a chave da bichinha aí galera ó tá bonitinha e aí ó e aí galera ela pega ou não é essa aqui tá meio cansadona já né ah também né nunca foi feito o motor dela nunca foi nunca foi feito assim desde quando você comprou ela você já pegou ela o carro que é de segunda mão segunda mão o louco não pega o caramba que não pega cara pensa na parte elétrica do carro bom velho é nunca tive problema olha aí ó esse capô abre fácil aqui ou não pode girar o que for vamos abrir esse bicho aqui ele abre aqui daqui ou dá para cá mas ela é a gasolina não é álcool é gasolina aqui eu gosto de abrir eu já bati a mão em cima do bagulho tá faltando a tampinha aqui é do reservatório aí galera ó ela tá toda originalzinha né ó tá seladinho aqui ainda aí ó eu adaptei esse releio aqui ó e os corse ele tem o mal de queimar a chave ali do da da luz ali sabe não sei se eu falar ó eu já tinha trocado umas três e falei mano aí aí eu coloquei dois releios aí ó tá se parece uma proposta boa sabe por que você já teve proposta o quadro foi a proposta de conto você não eu não 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 chegou a falar não falou valor não teve mas ela me ajuda as vezes quando não é essa de carro né sempre aqui é para nós tá aqui em Paranavaí pessoal ajuda muito mesmo né cara mexendo essa daqui a pegar uma porta e aí pessoal então vamos dizer que não vende né não vai saber vai que aparece um cara bem interessado aí ó aquele pessoal que tem o clube da picape corsa tá o clube da picape corsa que gosta disso aí e aí ela é o que ela já tá bem antiguinha já né ficou meio aberto aí eu deixei meio aberto eu peguei ela ela tá eu lembro quando você foi lá uma vez e passa lembra que eu me cheguei com pintura não nada dá para ver que ela pintura originalzinha pintura dela aí ó pode ser que você quer o verniz dela que tá aqui tá assim né ó é mas vai lá tá bem lisinha ó é né as tampinhas daqui eu tenho elas aqui ó tá tudo ali aí ó esse aqui é aro 13 né 14 14 14 tudo 14 mas a roda já o step já não é dessa aí né não é roda assim e não é aí ó aí para você encontrar essas funos ferro velho também ó é lá e essas molduras aqui ó é isso aí né você puxa no mercado livre para você ver caro e ela tem ela tá todas perfeitinho ó todas elas tá é para você poder encontrar umas rodas dessa aqui pegar isso aqui para você pintar dar um talento tá fácil tá só que o que que tem para fazer nela lixar né não tem podre não tem nada pessoal ó ela não tem podre não tem nada nela galera ó é lixar o trabalho que o cara vai ter lixar e pintar eu lembro quando você foi lá no lá em colorado com ela que ela veio lá aí tá tudo perfeitinho aqui ó três vezes três vezes aqui essa aqui tá com a tampinha só essa aqui que tá a tampinha aí você pegou e tirou é mas tá bonitinha cara a picapinha aí tá bonitinha ó é o que que vai precisar fazer aí você só me fala só polir não resolve né certo é lixar e pintar resolve mas aí é estraga né assim como a lata tá alinhadinha fica como pintura é ela tá bem alinhadinha você não vê podre não vê amassado nela aí ó tá bem filézinho mesmo e é difícil você ver essas picapinha na estrada hoje cara difícil você não vê não mas na cidade bem alinhadinha então mas é é ela igual a minha cara originalzinho assim um sem acessório sem nada original originalzinho aí eu não sei se o cara tá falando do retorno essa é mas essa é a sua originalzinha ela tá bem e né e abertinho e outra é e ajuda bastante né cara ajudou muito aí ó caçambinha dela tá nova doido ó é para o serviço que você faz ela ajuda bastante né ela não tem aquela ela não tem aquela capa de plástico não peguei assim não mas para comprar não tem um caixa aqui certinho tem né né problema que você coloca enferruja tudo é o a umidade segura né vai segurar bem a umidade aí tem que dar um banho de graxa aqui e põe aí em cima para não é o certo assim também já não fica sujeira não fica né não segura sujeira não segura nada aí né e quando acha o olho da cara né original assim você não acha mais só se for em desmanche né para puxa na internet moldura traseira da moldura traseira da picape corsa você vai ver o valor que ela se eu falar você vai achar que eu tô bonitinho tá aqui um setecentos quanto uma só uma só e se o cara for trocar tudo vai vender o carro para trocar as jantar é uma parada hein e essa aqui tá opa tá tudo perfeitinho essas aqui lá ó é as traseiras que é cara mesmo né e é doido você compra paralela não presta ah não paralela você põe aí fica ela não vai vai tá é isso aí galera então ele não vende não tá vamos deixar sem venda essa daqui somente para para conteúdo aí mesmo é isso aí pessoal um abraço para vocês aí tudo que é de bom e se ele resolver aí a gente faz um outro vídeo aí divulgando a venda dela tá ele mexe com um martelinho de ouro ajuda muito eles aqui né trazer peça capu porta né às vezes ele busca para trazer para cá e esse foi mais um vídeo para o canal e espero que vocês tenham gostado aí deixa seu like seus comentários comentário para nós aí beleza é isso aí pessoal valeu um abraço fica com deus e até o próximo vídeo se deus assim nos permitir saúde paz o resto a gente corre atrás fui